e aí pessoal é acabou de chegar aqui a minha placa de vídeo gtx 780 a amp edition da zotac comprei lá na pichal pode ver aqui ó pichal chegou agora agora dia sábado 11 de janeiro de 2014 primeira aquisição do ano vamos abrir aqui chegou via sedex aqui meu nome se dá pra ler direitinho aí por causa do foco fazer um foco tá dando aí né pra ler daniel chaves pronto vamos aqui meter a faca embalagem aparentemente bem protegido papelão aí bem grosso protegendo aqui o produto vamos ver aqui a belezura que tá aqui dentro poxa vida lacradinho original em papel filme aqui fantástico e aí pegar aqui a máquina pra mostrar melhor pro pessoal que maravilha hein chegou certinho 780 amp então é isso aí vamos botar aqui novamente para abrir aqui ser feliz e aí 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 é O que é que tem mais aqui na caixa? Veio a... Deve ser a nota fiscal. É a nota fiscal. Veio algum valor novo. Legalzinho. Ver esse papel aqui, mas acho que só foi pra preencher o espaço. Enfim. Embalagem muito boa. Veio aí da encomenda, né? Protegiu já mesmo. Agora vamos ao que interessa. Caixa das Autark é muito bonita, hein? O que é que abre aqui? Abre, rapaz. Voilá. Eita, danado. Mas tô feliz. Feito um pinto no lixo, hein? Tirar aqui. Cuidadinho. Tá aqui, né? Os cabos que sempre vêm nas placas e vão... Deixa eu tirar essa bichinha daqui. Vou deitar aqui pra ter um... Melhor... Melhor ângulo. Caramba, velho. Potência, viu? Aí é o GTX. Muito bonita essa placa. E pelo que eu vi na internet aí, muito poderosa mesmo. Essa daqui, viu? Bem... Dá pra ver direitinho aí, né? Feliz pra caramba com essa bichinha aqui. Cara, mas... Espero que vá valer a pena todo o investimento. Bem, dentro da caixa tem outros acessórios, né? Vem também tudo bem embalado. Ali dentro tem o código do jogo. Não vou mostrar, né? Claro. CD de instalação, dos drives, manual, adaptador. Os cabozinhos de adaptador de energia, né? Aqui pra fonte. Beleza. Agora, bem, vou ali instalar minha bichinha e começar a jogar meus jogos aí, meus simuladores. Arma 3 que me aguarda, hein? Falou, galera.